Eu estava em uma estúdia para o Dr. Escondo, eu estava em virar o manager. Eu estava em um grande manager, mas eu estava em um estagiário de um cantor, então eu estava assim, estava lá, foi a ventana. E até o dia. Então tinha um garoto que passava o dia. E até o garoto doce! Antes da minha cabeça, eu me perguntava, o que passava? Eu não conhecia nada, eu não sabia que era como você. Hoje em dia, com a minha rega, não passava. Hava tempo ainda, eu não estava sabendo quando eu escrevi com a tica, mas vai, vai... Seca o calvo. O calvo com o swing. Mas vai, seca o calvo com o swing. Eu me disse que era um tambor aqui, mas eu disse, o que me faz com isso? Muito nossa maneira. Bate a cabeça com o outro. Peço, peço, peço. Ela vira sonho de um... Não, igual é sonho de turmo, é. Essa ideia vira sonho de um... Anyway, muita gente chama de sonho, turmo. Ele é que está de sonho, perneta de sonho. Anyway, quem... Vai comer de mim bom, sim. E vai recentei na tua boca. Agora, segundo o menino, o que eu estou chorando é um sonho de ser. Agora que eu estou chorando é um sonho de ser. É um sonho de ser. É toco momento... É toco momento de ser. Sim, não? Me levei uma sede, não? É um sonho de turmo. Obrigado. 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 Obrigado.